Sempre que a gente aborda assuntos aqui sobre a Motorola, os vídeos geram grande repercussão. Eu acho que é porque a empresa é a segunda fabricante de smartphones que mais vende smartphones aqui no Brasil. Contudo, a empresa apresentou recentemente a linha Moto G7 em fevereiro, no início de fevereiro, mas ainda ao longo do ano ela deve apresentar pelo menos 5 smartphones. E a gente vai listar todos esses 5 smartphones que chegarão nos próximos meses ao Brasil ou ao mundo. Então, confere aí, larga o like e vamos nessa. Pois é pessoal, e aí, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone. A gente vai listar agora o top 5 smartphones da Motorola que chegarão nos próximos meses ao mercado. Vamos iniciar com o Motorola Moto Z4. O Motorola Moto Z4 é a versão topo de linha da empresa, porque como vocês sabem, ela sempre lança o Moto Z e o Moto Z Play, que é a versão mais acessível. A gente está falando da versão topo de linha, que é o Moto Z4. Ele vai continuar com design semelhante às versões anteriores, aos antecessores na verdade, para que os usuários possam migrar de uma geração para outra, sem ter que desfazer dos seus motos e snaps. Esse aparelho deve vir com processador Snapdragon 855, mas provavelmente não vai vir aqui para o Brasil, pelo fato de que a versão que é mais vendida aqui, que é aceita pelo público, é a versão Play, que é a versão mais acessível. Então, esse provavelmente vai vir para outros mercados aí, Estados Unidos ou coisa do tipo. Uma outra coisa, uma outra curiosidade sobre esse aparelho é que a Motorola não vai seguir a tendência de várias câmeras. Ela vai colocar apenas um sensor de câmera. No entanto, esse sensor será de 48 megapixels. Para a versão topo de linha, será da Sony. Já para a versão Play, será da Q-Technology. Technology. Eu acho que é assim que se pronuncia. Então, outros detalhes, se vocês quiserem saber sobre cada aparelho, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, porque eu fiz um artigo também listando esses 5 smartphones que serão lançados. Vamos partir agora para o próximo aparelho, que é o Moto Z4 Play, que é o modelo que certamente vem aqui para o Brasil. Desde a primeira geração, segunda, terceira, sempre esse aparelho foi lançado no Brasil. No ano passado, não tivemos a versão Moto Z Force, né? Provavelmente porque não foi bem aceito pelo público, não fez muito sucesso, e eu vi muitas críticas com relação a esse aparelho. Muita gente dizendo que ele não era tão resistente assim. Também pelo fato de que, se a Motorola fosse lançar um aparelho com essa ideia, Moto Z Force, ela não poderia construir o aparelho em vidro, porque a terceira geração era em vidro, é em vidro. Então, talvez seja por isso que ela deixou encostado a versão Force por um tempo. Então, pessoal, esse Moto Z4 Play é a versão que vem aqui para o Brasil. Provavelmente ele vai vir com o processador Snapdragon 675, segundo os rumores e informações que vazam aí pela internet sobre o aparelho. Ele também não vai seguir a tendência de várias câmeras, duas, três, quatro câmeras, na traseira, como a maioria das empresas agora está fazendo. A Motorola parece que vai colocar apenas um sensor de 48 megapixels, um sensor de câmera fabricado por uma empresa chamada Q-Technology, ok? Outro dado interessante com relação à quarta geração do Moto Z Play, é que a Motorola vai voltar a colocar aquela generosa bateria. Na primeira geração tivemos o Moto Z Play com uma bateria de 3.500 mAh. A quarta geração, provavelmente, segundo os rumores, terá uma bateria de 3.600 mAh. Motorola P40 Play ou Motorola One 2. A gente não sabe ao certo qual será o nome da segunda geração dos aparelhos da Motorola que vem com o Android One. Contudo, esse aparelho vai vir embarcando o Android One, assim como a primeira geração. Com relação ao seu design e construção, ele vai ser construído em vidro, vai ter um sensor de impressões digitais abaixo do display, o que particularmente eu não gosto, prefiro o sensor de impressões digitais na traseira ou na lateral, no botão Power. Porque, pelo que eu tenho visto, os aparelhos que estão vindo com o sensor de impressões digitais sob o display, eles não estão sendo tão eficientes assim. Você coloca o dedo, funciona perfeitamente, só que leva um milésimo de tempo para desbloquear. E há muitas situações que não reconhece. Mas, enfim, é uma coisa particular das empresas, elas estão tentando inovar de qualquer forma possível. Eu, particularmente, não vejo muita diferença. Se bem que as empresas, se não trabalhassem nisso também, muita gente ia criticar, dizendo que as empresas não estão evoluindo, não procuram coisa nova. Então, elas estão tentando, fazendo o que pode. Esse aparelho também pode vir com um nome chamado Motorola One Vision. Só que eu não sei se esse modelo vai ser uma versão exclusiva para uma operadora americana ou se vai ser uma versão global. Esse é um ponto que a gente só vai saber no lançamento do aparelho. Outro dado interessante desse modelo, que vai vir em duas variantes, é que ele vai vir com a câmera frontal com uma perfuração no display. Então, a câmera frontal vai ser alocada ali dentro do display, assim como acontece no Galaxy S10. Já o outro detalhe é que os processadores que serão desenvolvidos, incorporados, equipados nesses aparelhos serão construídos, desenvolvidos pela Samsung. Se eu não me engano, é o modelo Exynos 9610, que é geralmente um processador incorporado aos smartphones da Samsung a nível intermediário avançado. Como muita gente aqui no Brasil utiliza smartphone da Samsung e todos os smartphones da Samsung vêm com o processador desenvolvido por ela mesma e ninguém reclama assim, os aparelhos continuam sendo vendidos, provavelmente não vai haver também muito mimimi com relação aos processadores da Samsung incorporados nos aparelhos da Motorola. Motorola P40 ou Motorola One Vision. Ainda a gente não sabe o nome ao certo desse aparelho. O que acontece é que na geração anterior, no ano passado, foi lançado o Motorola P30, só que veio com um nome para comercialização global com Motorola One e Motorola One Power. Esse ano deve acontecer a mesma coisa. Então, esse aparelho também é uma outra variante, né, porque vai ser lançado dois modelos, assim como foi no ano passado. Ambos vão vir com o mesmo processador da Samsung, né, o Exynos 9610. Isso é o que a gente sabe até o momento. Possa ser que até o final da produção do aparelho a Samsung, ou a Samsung não, a Motorola, faça alguma mudança que a gente ainda não sabe. A gente não tem como ter todos os detalhes. Mas, ao passo que obtivemos as notícias, eu vou deixar um link de informação aqui na descrição do vídeo, porque eu sempre estou atualizando o meu blog com informações diárias. Aqui no canal, com relação ao vídeo, eu só posso fazer o vídeo sobre o produto quando a gente tem informações mais concretas. Então, possa ser que esses dois modelos sejam muito semelhantes em design, mas tenha alguma diferenciação com relação ao processador, ou disponibilidade de memória RAM, ou armazenamento. A gente não sabe ao certo ainda. Motorola Moto X5. A gente não sabe ao certo se esse é, de fato, o nome do aparelho. O que acontece é que esse modelo vai vir com uma configuração de câmera quad. São quatro câmeras na traseira. Então, como o Motorola vai apresentar a maioria dos seus aparelhos com um sensor único de 48 megapixels, outros modelos com dois sensores de câmera, esse modelo vai vir aí para dar uma diferenciação, mas ainda não tem um nome específico. Isso é só uma suposição nossa, né? O Motorola Moto X5, que pode ser lançado ainda esse ano pela empresa fabricante americana Motorola. E, na verdade, a gente não tem nenhuma informação concreta sobre esse aparelho. Apenas informações, renderizações de imagens e vídeos de uma pessoa que é conhecida nesse ramo de vazar informações de smartphones antes do lançamento. Ele é muito reconhecido. É o OneLaker. Eu acho que é assim que se pronuncia. Então, pessoal, a gente não tem muitas informações com relação a esse aparelho. O que acontece, a grande diferença desse aparelho é essa configuração quad de câmera aí, que vai vir na traseira. Com relação aos demais detalhes de suas construções, não vai mudar muita coisa não. Até porque os smartphones hoje em dia estão muito semelhantes um ao outro. Então, esse é o top 5 smartphones da Motorola que serão lançados nos próximos meses, que chegarão aí nos próximos meses ao mercado. Se vocês têm alguma dúvida, qualquer outra sugestão com relação a isso, deixa nos comentários que a gente vai dar uma analisada. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. E até a próxima.